Mas por favor me entenda, não estou te traindo Eu só quero carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Alô meu povo, vai começar de novo! Galera, já quero avisar que hoje o assunto do canal literalmente está daquele naipe Mas está daquele modelo Porque hoje eu vou esclarecer uma questão aqui que eu vi pessoas comentando por aí Sobre quem é que precisa mais de quem? O cantor precisa mais de mim? Que sou youtuber, que sou comunicador do youtube? Ou será que é eu que preciso mais do cantor? Vou esclarecer pra vocês de uma forma bem simples e bem parcial Que todo mundo vai entender E fique ligado que eu tenho um negócio pra explicar pra vocês aqui Antes só quero avisar que você acabou de escutar um trechinho aí da música do cantor Arlen Silva Que canta pra caramba e tem um repertório muito legal Vou deixar na descrição desse vídeo o link pra você clicar no link E conhecer melhor o trabalho do Arlen Silva Arlen Silva, um abraço pra você Um abraço também pro Cleitinho lá de Fernandópolis Parceirassa aqui do canal Um grande amigo, um grande apaixonado pela música sertaneja E é um dos patrocinadores aqui do nosso canal Um abraço também pro meu irmãozinho Marcelão Não do programa do jeitão do Marcelão Lá, meu amigo Lá é só a moda daquele naibe, tá? Gente, já vamos agora para o assunto do vídeo, tá? E prometi pra vocês que você bem categórico Bem direto ao ponto, tá? Essa questão que eu vi pessoas falando aí Que o cantor precisa mais do youtuber Do comunicador do youtuber Do que o youtuber dele Gente, já você começar a entender, tá? Prometi que eu vou ser bem explícito aqui Bem direto, tá? Você começar a entender Essa questão de quem precisa mais de quem, né? Se é o cantor, o artista que precisa mais de mim Ou se sou eu que preciso mais do artista Vamos começar Isso varia muito, né? De cantor pra cantor, tá? Por exemplo Um cantor que tem um público gigante Um cantor que tem muitos fãs Um público enorme aí que acompanha ele Quando eu venho aqui no canal E falo sobre esse cantor Eu tô ajudando esse cantor? Tô ajudando Claro, de certa forma Eu tô trazendo à tona aqui Esse cantor aqui no canal E lembrando dele aqui no canal E por outro lado Eu também estou me ajudando Em falar de um cantor Que tem um público gigante Porque quando eu falo desse cantor Que tem um público gigante aqui no canal Esse público Ele vai querer saber O que eu estou falando Sobre o cantor dele O cantor que o público ali gosta Então eu vou trazer o quê? Público no meu canal Engajamento E tal E se eu trago o público em engajamento Com certeza eu tô ganhando também com isso Tá entendendo? E também, de certa forma O cantor tá sendo ajudado Eu tô falando dele aqui Então é uma coisa Agora quando eu falo De um cantor que não tem público Ou de um cantor que já teve público Mas que hoje em dia Tá esquecido Tá fora da mídia Que ninguém mais comenta sobre ele Quando eu falo Desses cantores aqui no canal Aí sim Literalmente Eu tô ajudando esse cantor Isso sim É ajudar Um cantor Porque você tá falando De um cantor Que não tem um público E que eu tô trazendo Para um público Que eu conquistei aqui no canal Um cantor que tava Esquecido Ou que nunca teve um público Aí sim Eu tô ajudando esse cantor Já que sou eu que estou beneficiado Quando eu falo de um cantor Que tem um público gigante Aqui no canal Então por que esse cantor Às vezes dá moral pra mim Por que esse cantor Às vezes conversa comigo Aconselha uma entrevista Porque gente A gente aqui no Youtube A gente acaba se tornando Um elo Entre o público E um cantor Tanto é que quando eu entrevisto Um cantor aqui De grande nome E tal O meu público Se realiza Sabe De ver eu entrevistar Esse cantor Parece que o público Se sente como se eu fosse Como se eu ali Fosse a fraseira do público Ali com o cantor Quando eu entrevistei Por exemplo Agora por último O Zezé de Camargo Muitas pessoas Se emocionaram Nossa Fábio Eu vi você começando aqui Do Zé E agora se entrevistando O Zezé e tal Então assim A gente se torna Esse elo Entre o público E o cantor E isso é bom Pro cantor Mas também é bom pra mim E chega aqui Uma coisa que eu tenho observado É o seguinte Eu posso falar bem Do cantor aqui A vida inteira Normal Mas a partir do momento Que esse cantor Me concede uma entrevista A partir desse momento Que eu entrevistei Aquele cantor Que eu sempre falei Bem antes Aqui no canal Mas a partir do momento Que eu entrevisto Aquele cantor Dali pra frente Tudo que eu falar De bem do cantor Aí vão me chamar De puxa saco Porque é puxa saco É só por causa Que o cantor De entrevista pra ele Gente Eu entrevistei o Zezé Agora esses dias Você pode pegar vídeos aqui Do começo do canal Que você vai ver Eu sempre falando As qualidades do Zezé Sempre falando A importância do Zezé Aqui pro canal Mas só porque eu entrevistei o Zezé Aí já começaram a me chamar De puxa saco Interessante O Rick Renner Nunca me deram moral O Rick Renner Nunca nem conversou Uma palavra comigo O Rick Renner É uma das duplas Que eu mais defendo Aqui no canal O Rick Renner É uma das duplas Que eu mais comento Aqui no canal E eles nunca me deram moral Porque esse é meu papel Aqui no canal Defender a música sertaneja E os cantores sertanejos O Leonardo Gente É um dos cantores Que eu mais falo Aqui no canal É o Leonardo E ele nunca me deu Uma entrevista Ele nunca me deu Uma moral Daniel E muitos E muitos E muitos Outros cantores Que sempre defendi Aqui no canal E nunca me deu entrevista Pode escrever o que eu estou falando Desde o começo do canal Eu sempre elogiei Rick Renner Eu sempre defendi Rick Renner Mas se algum dia O Rick Renner Me concedeu entrevista Daquele dia pra frente Tudo que eu falar De bem do Rick Renner É porque eu sou chamado De puxa saco É porque o Rick Renner Me deu entrevista É sempre assim Por exemplo Esses dias agora O Zezé de Camargo Falou assim Fábio eu gosto de você De graça O Zezé falou assim Fábio eu não gosto de você Não é porque você tem um canal Com milhares e milhares De inscritos Não, eu gosto de você Porque você defende A música sertaneja Porque você gosta Amar a música sertaneja Tá Então gente O Zezé não precisa Se eu sou um fono No canal do Segunda Voz Minha carreira vai acabar Não sei o que O Eduardo gosta Cara O Eduardo gosta Nunca precisou de mim Tá Mas o cara gravou comigo Uma música de minha autoria Depois a gente cantou Mais umas modas juntos Re-entrevistei ele Duas vezes Então assim Por que ele faz isso? É claro É bom pra ele É bom pro Zezé É bom pros cantores Que me dão entrevista É bom Mas pra mim É melhor ainda Cara Tá Porque se eu não falar Do Eduardo Costa aqui O Eduardo Costa vai continuar Sendo o Eduardo Costa Se eu não falar Do Zezé de Camargo aqui O Zezé de Camargo Vai continuar sendo O Zezé de Camargo Agora me explica Do cantor tal Vai ficar aquela cobrança Então tem certo tipo De cantores Que a gente é sim Obrigado a falar deles Ou então a gente muda O nicho do canal Então a gente vai comentar Sobre culinária Sobre moda Sobre qualquer outra coisa Porque se comentar Sobre música sertaneja Tem cantor sertanejo Tem dupla sertaneja Que não tem como A gente se fugir deles A gente vai ter que comentar Sobre eles E por que Que eu defendo aqui Cantores como Eduardo Costa Leonardo Zezé de Camargo Rick Renner Por que que eu defendo Esses cantores aqui O José Rico Que nem está aqui de nós Mas eu continuo aqui Sempre falando Saudoso Barrerito Sempre estou aqui defendendo Trio Paradadura Enfim Por que que eu defendo Esse pessoal Porque gente É minha obrigação Gente vocês podem ter certeza Que eu vou sempre brigar Lutar e defender A música sertaneja E os seus executores Ou seja Os cantores sertanejos Por exemplo Eu vejo pessoas por aí Brigando Por causa de político Falar mal do político dele Vira um capeta Não sei o que O político nunca fez Pixirica nenhum por ele Por que que eu não posso Defender um cantor Que querendo ou não Faz parte da minha vida E da vida de milhões de pessoas Que ficou rico Milionário Mas foi com talento Foi com trabalho E um cantor Que entregou sim Sempre trabalhos de qualidade Para a gente consumir O cantor depende do público Mas nós também Nos beneficiamos Com o talento do cantor Quantas vezes A gente namorou Apaixonou Sofreu por amor Ficou feliz Se alegrou Ouvindo cantores sertanejos Que com certeza Entregaram um trabalho De qualidade para a gente Por que que eu não posso Vim aqui e defender ele Tem gente que reclama Porque eu não aceito Pessoas vim aqui Detonar os cantores sertanejos Tá Você acha que eu estou errado Em não aceitar pessoas Que vir aqui no canal Tentar detonar cantor sertanejo Cantor sertanejo de verdade Então fala o seguinte Vai lá no canal Em um canal de um político E tenta detonar O político Que está sendo defendido Naquele canal Para você ver Vai lá Vai lá Por que que o pessoal Defende político E eu não posso defender Os cantores sertanejos Inclusive Hoje eu vivo De música sertaneja Hoje eu vivo aqui De youtuber Graças a esses caras Graças aos cantores sertanejos Porque é a única coisa Que eu sei fazer Na vida É cantar É falar de música sertaneja É compor sertanejo E comentar sobre música sertaneja É a única coisa que eu sei fazer Se não fosse a música sertaneja Eu não sei o que seria de mim E políticos nunca fizeram nada por mim E você defende político E por que que eu não posso defender Os cantores que me dão audiência Aqui no canal Os cantores que me ensinaram O que é música sertaneja Os cantores que me ensinaram A gostar de música sertaneja Por que que eu não posso defender eles E a questão dos grandes cantores sertanejos Darem atenção para mim Como Zezé de Camargo Eduardo Costa Marrone Edson Woodson Gênero Do Gênero Enfim Grandes cantores sertanejos Que gostam do meu trabalho E tal Não vou o que falar todos Por que que eles dão atenção para mim? Porque gente Poxa Se tem alguém Defendendo ali O seu time Por exemplo Se você torna um time de futebol Tem alguém defendendo o seu time Você tem uma tendência De ser grato De agradecer Que legal Toca aqui parceiro Tamo junto Então eu vejo Esse carinho E essa atenção dos artistas Comigo Não é porque Eles precisam Necessitam Desesperadamente de mim Não É só apenas falar Fábio Obrigado Obrigado Uma entrevista com um artista Me dá É só uma forma do artista Falar assim Fábio Muito obrigado Você defender a música Como o Zezé falou Fábio Eu gosto de você De graça Eu não gosto de você Nem porque você tem canal O Eduardo Costa Do mesmo jeito Sabe Fábio Eu gosto de você De graça Inclusive O Eduardo Costa Gente Já ficou Teve uma vez Que o Eduardo Costa Ficou até 3 horas da manhã Conversando comigo Assuntos que nem era De música Assuntos pessoais Tipo me dando conselhos Sobre administração Essas coisas Entendeu Então Você vê que um cara Que não está Sendo meu amigo Por causa Que eu tenho canal Não Na verdade A gente precisa muito Desses caras E enquanto eu viver Enquanto eu existir Eu vou estar aqui Sempre lutando E defendendo A verdadeira música Sertaneja E os seus Executores Amor Amor Nenhum Sobrevive De coraçõezinhos Em fotos Amor Precisa Do calor O amor Necessita Do toque Emojis Não demonstram Com paixão Que a gente De verdade Sente Paixão Se demonstra No abraço E em seguida Em beijos Ardentes Paixão Se demonstra No abraço E em seguida Em beijos Ardentes Quero viver O romance E a moda Antiga Namorar Por redes sociais Isso não dá liga Ver você Desarrumada Pela manhã Quero conhecer Seus defeitos E não A perfeita Do Instagram Eu quero conhecer Seus defeitos E não A perfeita Do Instagram Amor nenhum Sobrevive De coraçõezinhos Em fotos Amor Amor precisa Do calor O amor Necessita Do toque Emojis Não demonstram Paixão Que a gente De verdade Sente Paixão Se demonstra No abraço E em seguida Em beijos Ardentes Paixão Se demonstra No abraço E em seguida Em beijos Ardentes Quero viver Um romance E a moda Antiga Namorar Por redes sociais Isso não dá liga Ver você Desarrumada Pela manhã Quero conhecer Seus defeitos E não A perfeita Do Instagram Eu quero Conhecer Seus defeitos E não A perfeita Do Instagram Quero viver O romance E a moda Antiga Namorar Namorar Por redes Sociais Isso não Dá liga Ver você Desarrumada Pela manhã Quero conhecer Seus defeitos E não A perfeita Do Instagram Eu quero Conhecer Seus defeitos E não A perfeita Do Instagram Final Capacão E não O